TUC CHIPS Você pode estar adicionando o comando de atirar e, enfim. No mais do design, ele conta com leitor de digital na lateral do smartphone, USB tipo C e o alto-falante na parte de baixo do smartphone, ele tem o alto-falante estéreo, que isso é bem bacana, ele tem suporte a dois chips e ele conta com um note ponto central na tela, bom, que isso é bem bacana também. Falando na tela, ele tem uma tela de 6.67 polegadas, AMOLED com resolução FHD+, 1080x2400 pixels, uma densidade de 395 pixels por polegada e ele conta com atualização de 120 Hz, que é uma tela muito mais fluida que você vai estar vendo seus oponentes na hora de jogar com mais agilidade. E ele conta também com uma proteção Gorilla Glass 5, então é uma proteção bem legal para estar protegendo a sua tela de riscos, enfim. É uma tela bem bacana que está equipada nesse smartphone. E como eu falei anteriormente da sua tela com atualização de 120 Hz, ele vai precisar de um desempenho que aguente esse 120 Hz, que são 120 FPS, que no caso ele está bem equipado no seu hardware, que é um processador da MediaTek, o Dimensit 1200, octa-core, com 6 GB de memória RAM, 128 GB de amizuramento interno e atinge até 677 mil pontos no outro benchmark. Então ele vai estar rodando tudo da Play Store com tranquilidade. Agora em câmera, ele conta com uma câmera principal de 64 megapixels, uma lente grande angular de 8 megapixels, uma lente macro de 2 megapixels e sua câmera frontal de 16 megapixels. Ele está muito bom no quesito câmera, ele está muito bom e vai tirar fotos excelentes, pois em câmera ele está bem completo. Agora em suas outras especificações, ele conta com 5065 mAh de bateria, Bluetooth 5.2, ele tem suporte a conexão 5G, que isso é bem legal. E ele também tem suporte a NFC, que é bem bacana para você, que hoje em dia está tudo digital. Você não vai precisar estar carregando sua carteira, é só você cadastrar o seu cartão no seu celular e você, só por aproximação, você vai estar pagando suas contas aí tranquilamente. E ele está bem atualizado com a MIUI 12 e Android 11, que isso é bem bacana também. Bom, o vídeo vai ficando por aqui, espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, deixa o like, se inscreve no canal e até o próximo vídeo. E até o próximo vídeo.